Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações pra vocês, eu sou Rio Gley Fagundes. Hoje é dia 28 de outubro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Detalhe gente, Siqueira Júnior, Siqueira Júnior é denunciado no MP, ih menino, o bicho pegou pro Siqueirinha, ó. Siqueira Júnior é denunciado ao MP após chamar Xuxa de pedófila. Tem um vídeo aqui que ele falou, né, que ele mete o sapeco na Xuxa, eu não vou passar não porque eu já passei outro dia, né, então não precisa. Mas vamos à matéria? Se inscreve aí gente, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, curte nosso canal, gosto do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. É interessante porque, assim, eu acho bacana isso aqui porque, assim, os caras podem criticar você à vontade, mas se você criticar eles de volta, ah, menino, pode. Após criticar as atuais atitudes de Xuxa, Siqueira Júnior foi denunciado ao Ministério Público por Agripino Magalhães, ativista dos direitos da população. Não, não, gente, não foi nem a Xuxa que denunciou o cara, não. Agripino Magalhães, ativista dos direitos da população, não, gente. Cara, é inacreditável, cara, não foi nem a Xuxa. Ó, na sexta-feira, 23, Siqueira, apresentador do programa Alerta Nacional, disse estar decepcionado em ver a ex-rainha fazendo apologia às drogas e levando as crianças para a safadeza. Ui, durante o programa, Siqueira também relembrou o filme em que Xuxa atuou, Amor Estranho Amor, gravado em 1982, onde ela aparece em cenas de nudez, nem nudez é zé zé, nudez, com um adolescente de 12 anos. Ô, meu Deus, eu com 12 anos não deixava nem eu ver uma revistinha de mulher pelada, o cara já viu a Xuxa em 82. Ex-rainha, eu quero dizer pra você que pedofilia é crime e não prescreve não, tá? Foram as palavras do apresentador. E aí tá aqui, pra quem quiser conferir o que ele diz, tudo certinho, né? Agora o apresentador foi denunciado ao Ministério Público por chamar Xuxa de pedófila. Fica aqui a reflexão, se neste caso não cabe o que os juristas chamam de exceção da verdade, já que o que foi exposto por Siqueira Júnior serve apenas para relembrar o que é de conhecimento público. Afinal, o tal filme pode ser conferido por qualquer um que possua internet, sim, nua em cenas eróticas, com um pré-adolescente. O filme tá na internet pra todo mundo ver. E aí fica a questão, aonde foi que Siqueira Júnior cometeu o crime aqui? Olha só que interessante, gente. Siqueira Júnior fala do filme. Mas ela que fez o filme e cometeu o crime, o cara não faz nada. Você vê como é a inversão de valores? Você falar o que aconteceu é crime. Mas o que aconteceu não é crime. E tinha que ser um ativista. Tinha que ser. Esse provavelmente deve ser algum, não sei, é uma suposição, gente. É um supositório, tá? Esse provavelmente deve ser um defensor do aborto. Esse provavelmente deve ser um defensor do sucesso livre, né? Todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém. Essas coisas todas. Essas palhaçadas. Ai, caramba, chutei aqui agora, gente. Me empolguei que chutei aqui. Quase cai a cama. Foi um terremoto não, gente. Foi um chute mesmo. Mas prestem atenção. Vocês teriam pra ser... A Valim, eu vou ler o nome do rapaz de novo. Porque tem que ler esse nome aqui, gente. É inacreditável. Não foi nem a Xuxa. Agripino Magalhães. Cara, é inacreditável. Deixa eu ver isso aqui, gente. Peraí. Ó, ele é ativista dos direitos da população LGBTQI+. Eu não sei o que é isso, não, gente. Esse QI+, aqui, eu não sei o que significa, não. Se alguém sabe aí, por favor, me coloca aí nos comentários. É LGBTQI. É esse tipo de gente aqui, ó, que mancha a imagem LGBT. É por causa desse tipo de gente que defende o que não presta, que acaba causando uma imagem errada das pessoas que são homossexuais. É o que eu falo sempre aqui. A maioria das pessoas que são homossexuais, são LGBTs, são contra a pedofilia. São pessoas normais, são pessoas... A única coisa que diferencia é que ela gosta da pessoa do mesmo sexo. Mas a moral da pessoa é a mesma. O cara respeita ou ela respeita as leis do mesmo jeito. Tem os mesmos princípios nessa questão de cultura, né, moral e ética. Agora, essa turminha aqui, ativista... Eu vou ler de novo, ó. Ó, Agrippino Magalhães, ativista dos direitos da população LGBTQI, que eu não sei o que é isso aqui. Mas... Vocês estão entendendo, gente? É essa turma aqui que ferra com a classe LGBT. É essa turma que ferra. Infelizmente. Aí depois falam assim, ah, porque existe racismo contra os homossexuais. Não é que existe racismo. É que essa turma aqui cria uma imagem que mancha. Aí depois nós é que somos homofóbicos. Os caras vêm com uma palhaçada dessa. Aí um cara desse se diz representante da classe LGBT. Todo mundo vai olhar pra classe como se ela apoiasse essa palhaçada. Quando na verdade não é. Mas a ideia que você vai ter é que é. Por quê? Porque o cara diz que é representante de... Deixa eu ler de novo aqui. A cadê? Agrippino Magalhães, ativista dos direitos da população LGBTQI. Eu não sabia que direitos envolvia também poder praticar crimes. Porque se a pedofilia é crime. E Xuxa fez um filme com um menino de 12 anos de idade, em 82. Em 82. Né? Se ela fez um filme desse, ora, é um crime. É um crime. Hoje, o engraçado é o seguinte. O engraçado é que o ano passado, o Eduardo Bolsonaro mostrou um vídeo de um menino com um fuzil na mão. A esquerda caiu de pau em cima. Agora, o menino fazendo um filme com a Xuxa lá, peladona, lá na sua juventude. Antes ainda de ser a rainha dos baixinhos, né? Ah, isso não. Isso é besteira. Por quê? Porque ela é o quê, gente? Ela é da lacração. Então, quem é da lacração? Pote. Quem é da lacração? Pote. A gente teve a Maria do Rosário. Aí, vocês lembram a Maria do Rosário? Né? Entrou numa de querer investigar a pedofilia. Vamos investigar. Fizeram um negócio lá. Armaram um esquema lá. Vamos pegar. Vamos pegar. Agora não vamos pegar. Nós vamos pegar uma moça lá que fazia parte da equipe. Fizeram ela por passar por uma adolescente. Um cara caiu na lábia. O papo vai. Marcaram o encontro. Separaram tudo. Chegaram lá. Quando chegaram pra pegar, na hora do flagrante, câmeras apostas, cliques apostas, algemas apostas, polícias apostas, arma engatilhada, tudo certinho, tudo pronto. Quando chega lá, Maria do Rosário já coçando. Agora agora nós pega. Quando chega lá, descobriu-se que foi o quê? O cunhado de dona Maria do Rosário. Quando ela viu, ela para tudo. Para tudo. Vamos todo mundo pra casa. Acabou. Encerrou. Já deu conta. Acabou. Vamos embora. Tô cansada. Ai, o que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Vamos embora aí. Por quê? Porque era o cunhado dela. O cunhado dela pode ser pedófilo. Pelo menos foi o que aconteceu. Né? É a turma da esquerda, gente. Sendo o que elas são de melhor. Camarada desse defendendo. O que você vê? Nem foi a Xuxa, gente. Essa é a parte mais interessante. E eu acredito que esse processo vai acabar não dando em nada pelo seguinte. Primeiro, pela questão que realmente houve o vídeo. Tem o filme. Então, houve o delito. Siqueira Júnior não conjecturou. Siqueira Júnior não fez uma analogia. Ele não fez um supositório. Não, não. Ele falou de um fato. E o fato corresponde à pedofilia. Um filme de uma mulher com um menino de 12 anos é pedofilia. A volta e meia estão sendo presos os pedófilos por quê? Fotos de crianças na internet. Não é assim? Então, por essa razão. Quer dizer, a parte que é mais engraçada é que nem é a Xuxa, gente. Que está entrando. Se fosse pelo menos a Xuxa que estivesse entrando. Mas não. É um cara que é ativista. E aí, mais uma vez. Todo mundo que olha para a classe LGBT. Vê um cara desse, pensa logo que todo LGBT é favorável à questão da pedofilia. Eu lembro do Jean Willis junto com o pessoal do PSOL e da esquerda, do PT lá, querendo transformar a pedofilia em um problema psicológico. Não. Lembram qual era a regrinha? A regrinha era, se um cara fosse pego praticando ato com uma criança, você tinha que levar o coitadinho do rapaz. Não, da criança não, do rapaz que estava praticando ato, da pessoa, para um psicólogo, um acompanhamento, um tratamento. A criança? Não, a criança não interessa. É criança. Quem liga? É só para a causa. Mais nada. É só para a nossa causa mesmo. Só serve para a causa. Vai ser mais um número de abuso que a gente vai poder usar. Lembram? Lembram o projetinho que a esquerda tinha para empurrar o negócio aí da questão de gênero aí que eles estavam... Se duas crianças na escola, duas meninas, dois meninos, uma menina, uma menina, de repente resolvessem se tocar, o professor descobriu um outro ali, o professor não poderia interferir. Essa é a turma, gente. Agora, você pergunta, os homens sexuais são assim? Não. São pessoas normais como qualquer outra pessoa. Agora, essa turminha aqui é o que ferra com a maioria deles. Infelizmente. Infelizmente. É isso que eu falo para vocês sempre. Eles não querem, gente, resolver o problema, sabe? Do preconceito. Eles não querem resolver o problema. Não, não, não. Eles querem fingir que o fazem. Criando ações que parecem resolver, mas que na prática criam outros conflitos. Que vão gerando outros. E a narrativa segue. E eles continuam em defesa. E blá, blá, blá. E nunca acaba. Canal Brasil Notícias, gente. Fui. Fui.